Nós estamos aqui no cartório eleitoral e eu vou falar agora com a juíza eleitoral da comarca de Piuí, doutora Ana Luíza. Doutora Ana Luíza, começou então a votação para o segundo turno desta eleição de 2022. As urnas, alguma deu problema? Como que está tudo? Está tudo tranquilo? A senhora já deu uma volta aí nas escolas onde estão sendo feitas as votações. Bom dia. Bom dia a todos. Sim, Roseli, nós já demos uma volta, eu e o promotor eleitoral, fomos até alguns colégios eleitorais para ver se estava correndo tudo bem, conversar um pouco com os mesários. Também damos uma fiscalizada em eventuais propagandas irregulares. Até o momento tudo correndo muito bem. Tivemos uma urna que deu um pequeno problema, mas os nossos técnicos já resolveram, ela nem precisou ser trocada. E, no mais, a eleição correndo de forma muito tranquila. Temos alguma fila, mas muito menos do que no primeiro turno. Os mesários, em sua maioria, me reportaram que, em virtude de termos apenas um candidato, a votação está sendo muito mais célebre nesse segundo turno. A senhora comentou comigo, em off, que a escola estadual, professor João Menezes, que é o maior colégio eleitoral aqui do município, neste momento da parte da manhã estava um pouco mais vazio. Sim, sim, estava muito mais vazia. No primeiro turno, eu e promotora eleitoral estivemos lá e, realmente, os corredores estavam abarrotados de gente. E, dessa vez, algumas filas, como eu disse, mais significativamente menores do que no primeiro turno. Então, acho que os eleitores vão ter mais conforto e mais tranquilidade para votar agora nesse segundo turno. Qual a dica que a senhora dá, então, para os munícipes, tanto de Piuí, quanto dos outros municípios que fazem parte da comarca aqui, que ainda vão votar? Bom, comparecer, munidos de documento de identificação com foto, irem com tranquilidade, o respeito às prioridades, a partir dos 60 anos, os idosos têm prioridade para votar, só se identificar para algum dos nossos fiscais de prédio, e, no mais, ir com tranquilidade, votar de forma consciente, exercer o direito ao voto com muito respeito e aguardar o desfecho hoje, que nós tenhamos um bom domingo de eleição. Muito obrigada, doutora Ana Luiz, bom trabalho à senhora e a toda a equipe do Cartório Eleitoral. Muito obrigada, Roselia, vocês também, um bom trabalho e um bom dia a todos.